Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda a sua família também. É bom saber que está aí mesmo. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 16, no versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla, grande e promissora e eficaz. Mas há muitos adversários. E há muitos adversários. Eu creio que o Senhor quer que você absorva essa palavra. Uma porta ampla, uma porta promissora já foi aberta, já foi aberta para você. Mas tem adversários. Tem impedimentos, tem situações várias aí. Mas o Senhor quer que você absorva a palavra de vitória. A porta é grande, é promissora. E tem muitos adversários. E tem muitos adversários. Muita pressão, muitas situações para fazer com que você até desista. Abra mão. Não enxergue o tamanho da vitória. Até acredite que não é para você. Que é melhor abrir mão, entregar, desistir, parar. E o Senhor está dizendo não. A porta é para você. A vitória é para você. A bênção é sua. Não é porque há adversários. Há oposição. Porque há pressão. Há impedimentos. Situações para tentar impedir que você possua e entre por essa porta. A porta é sua. A porta já foi aberta. E a porta que Deus abriu para você. É uma porta ampla. É uma porta grande. É uma porta promissora. E o Senhor quer que você ignore tudo que está tentando te fazer acreditar que não é para você. Ou que é melhor você abrir mão, desistir, etc. Segura o que é seu. Vença esses adversários. O Senhor está te dando poder para vencer toda essa oposição. todos esses adversários. Faça o que é preciso. Mas não se curve. Eu creio que ele está dizendo não se mova. Não se curve. Não deixa isso te oprimir. Não deixa nada baixar o seu espírito. Te levar a desacreditar e até desanimar. Não. A porta já foi aberta. Ela é grande. Ela é promissora. Mas tem adversários. E hoje o Senhor quer que você entenda e se posicione com força. Porque ele te dá poder para vencer esses adversários. Todos os adversários. Tudo que se levantou. Ele está dizendo que ele te dá poder para vencê-los. Você vai vencer um por um. Porque a porta é sua. Entendeu? E ela é grande. E ela é promissora. Vá sem medo. Faça o que... Tudo que está ao seu alcance. Tudo que estiver ao seu alcance. Faça a sua parte. Faça sem medo. Confiando em Deus. A sua parte você deve fazer. Você deve cooperar com Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Fala com quem é preciso falar. Faça o que você tem que fazer. Encare o que tem que encarar. Haja naquilo que é necessário agir. Prepara a documentação necessária. Faça os testes que são necessários. Faça o que for preciso. A tua parte faça. Ainda que você não se sinta capacitado para isso e aquilo. Deus vai te capacitar. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar condições para vencer todos os obstáculos. Mas você tem que enfrentá-los. O problema das pessoas é que quando elas se deparam com uma situação ruim, elas já querem parar e abrir mão daquilo. E o Senhor não quer que você faça isso com a sua vida. Porque possivelmente essa porta grande e promissora é resposta de oração. Eu creio que é resposta de oração. Eu creio que você orou por isso. Possivelmente você projetou isso. Mas agora parece que é inalcançável, inatingível. Parece que não é para você. Parece que as pressões são muito grandes e é melhor você abrir mão. Está dando a entender que não vai acontecer. Que tem muita complicação. Então, em função disso, você começa a acreditar que Deus não está nisso. Deus está. O diabo é que está lutando para fazer você abrir mão de uma coisa que Deus está te dando. Eu creio que o diabo está trabalhando com muita força para fazer você abrir mão. Desistir. Recuar. E o Senhor está dizendo, não recue. Não recue. Não é para recuar. De jeito nenhum. A porta já foi aberta. A porta é grande. Possivelmente é maior do que você pediu. É mais do que você imaginou. Ela é promissora e significa que você vai crescer lá dentro. Entendeu? Que você vai crescer. Que você vai ter muito sucesso. É promissora. Também não se prenda a nada que inicialmente pareça que não é bem assim. Entra. Entra. Ela é grande. Seja lá o que o diabo esteja tentando fazer você acreditar. Às vezes que é muito difícil. Ou que não é tão boa assim. Ou que é tão boa que você nem tem capacidade. Eu não sei. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele coloca N pensamentos na cabeça da pessoa para fazer a pessoa abrir mão de coisa grande. De uma coisa que é vitória para ela. Que é bênção para ela. Então, vença todos os adversários. Inclusive você. Se você tem sido o seu próprio adversário. Com pensamentos negativos e sentimentos negativos. Mentes positivas produzem vidas positivas e abençoadas. Mentes positivas produzem vidas positivas, abençoadas e vitoriosas. Então, preste atenção no que você está pensando. Não ceda pensamentos de medo e de desistir, de recuar, de abrir mão. Que você não vai conseguir isso, aquilo. Não deixa nada dominar você que te leve a desistir e abrir mão. A porta é grande. Ela é promissora. E o Senhor está dizendo que te dá poder para vencer todos esses adversários. Encare com firmeza, ore ao Senhor, clame, faça a sua parte. Vá na confiança e na fé que tudo que se levantar, o Senhor está dizendo que se você ficar firme, vai cair. Porque a vitória é sua. Não é do fulano ou do ciclano, ela é sua. Então, pega o que é teu. Segura o que Deus está te dando. E tudo que tem se levantado, a palavra para você é que vai cair. Todos esses adversários. Porque a vitória, ela é sua. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês quando vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida? É, nós estávamos se encontrando num momento assim meio fraco na fé, né? Já está meio chateado, lidando das coisas de Deus. Não acreditando mais em nada. Acreditando mais nos pastores, nas pregações. Está meio desulidido, né? Chegaram aqui no fundo do poço. Chegamos aqui no fundo do poço, com nomes sujos, dívidas, com... Aqui no fundo do poço. Perseguição também, isso. Perseguição na empresa. Era pessoas perseguindo a gente, né? Então, era... Foi um momento até... Estava um momento difícil. Até que chegou num momento que... Ela começou a conhecer o Ministério através da televisão, né? E aí sim, aí é onde começaram as mudanças na nossa vida, né? O senhor dizia pra mim que vocês tinham um carro que... Quando chovia, entrava mais água dentro do que fora, não é isso? Isso. Quando eu comecei, eu estava assim, né? Tinha um carrinho lá que... Ele não podia ver chuva. Não podia ver chuva que chovia... Quando chovia, chovia mais dentro do que fora, né? Se tivesse lá de fora, não pegava tanta chuva como lá de dentro, né? Aí Deus foi... Nos abençoou, né? Através de um propósito que ele fez aqui. Que quando a gente conheceu aqui, quando a gente começou a frequentar aqui, né? Que primeiro a gente conheceu pela televisão. Aí deu aquela curiosidade nela de vir conhecer, né? Aí a gente viemos, tudo. Por honra e glória ao senhor também. Deus foi abrir uma porta numa multinacional. Na empresa que ela domina o mercado, né? 50% do mercado dela é dela. E a empresa tem... Em cinco locais... Em cinco... Em cinco países tem essa empresa, né? É uma empresa muito abençoada. É uma empresa muito boa, né? Vocês diziam pra mim, né? Entramos em 2013 conquistando. Já no primeiro mês de 2013, Deus operou mais um novo milagre na vida de vocês, não é isso? Foi. Nós conversando, né, pastor? Nós passamos de 2011 pra 2012 na igreja. Foi um excelente ano. Aí nós falamos, não, esse ano, 2013, vamos passar na igreja. Dia da virada aqui. Isso, passamos na virada. Foi tremendo, né? Foi gostoso. Aí chegamos agora dia 9 de agosto, Deus nos presenteou, né? Com... Eu queria trocar a moto, né? Eu queria comprar uma moto com uma cilindrada maior, mais potente. Aí Deus foi e abençoou. Além da moto, me deu um carro também, né? Completo. Troquei o carro. Me deu um pau de sedã, completão. Coisa linda, pastor. Tanto a moto quanto o carro, né? Tá no início do ano agora, de 2013. Isso, foi agora dia 9 de janeiro, né? Que eu recebi essas duas bênçãos. Vocês podem dizer que um ano tem sido melhor que o outro? Tem, tem sido melhor do que o outro. Cada ano, Deus abençoa cada vez mais. Casamento hoje abençoado. Tudo restaurado pela honra e glória de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra vocês hoje? Mudança de Vida mesmo. A palavra já diz tudo. Mudança de Vida. Se não tivesse conhecido esse Ministério, não tivesse vivendo essa fé, como que estaria a vida de vocês hoje? Sabe me dizer? Olha, se a gente tivesse continuado da forma que a gente estava, antes eu acho que talvez nós não iríamos estar nem mais juntos hoje, né? Porque a gente estava antes de vir pra cá, a gente já estava bem fraco, bem fraco já na fé, a gente não estava mais acreditando em mais nada, né? Depois que nós volvíamos pra cá e escutamos a palavra, que deu aquela reanimada na gente e a gente começamos a conhecer a verdade e ver que Deus opera, né? Faz a diferença participar dos propósitos de fé que são realizados aqui no Ministério? Ah, faz muita diferença, pastor. É um aprendizado, né, pastor? Aqui é como uma escola, né? Que cada dia, cada culto que a gente vem, cada propósito que a gente vem, a gente aprende. É um aprendizado maior, a gente aprende como se lidar lá fora, né? Que a gente tem que ter uma base. Pra sair lá fora, pra gente viver nesse mundo lá fora, a gente tem que ter uma base com Deus. E é onde que a gente aprende, né? O que o senhor tem a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontre também com perseguição no trabalho, talvez tenha também um carro que não é o sonho dela, não é da vontade dela, ou seja, tem uma vida que não agrada em nada. Qual é a orientação que o senhor tem a dar a essa pessoa? A orientação que eu tenho a dar é de vir buscar Deus, né? De vir conhecer Deus e deixar Deus operar na vida dela, né? Porque no momento que eu deixei Deus operar na minha vida, Deus está cada dia mais me surpreendendo, né? Fazendo coisas novas, é... É... Só colocando a gente em caminhos bons, né? Fazendo a gente tomar decisões certas e onde que está as coisas estão fluindo, né? Se a pessoa vier, beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como vocês testemunham hoje? É... Com certeza, pastor. Isso é sem dúvida nenhuma. Com certeza vai estar aqui constando os testemunhos delas, né? E vai estar agradecendo a glória de Deus na vida dela, né? Feliz? Muito feliz, pastor. Abençoados? Abençoados. Como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Olha, eu estava com um problema familiar muito grande, problema de drogas na família, né? Então, eu estava assim, num estado de saúde péssimo. Eu estava... Aliás, já tinha desenvolvido síndrome do pânico. Em dois meses eu emagreci 18 quilos. Então, eu estava assim, num estado de saúde, era de casa para emergência do hospital, com taquicardia, remédio tarja preta, enfim, remédio para pressão. Eu vi que eu ia morrer mesmo, né? E quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida, quais foram as mudanças que aconteceram? Olha, foi mudando devagar, não foi de uma vez, né? Eu fui diminuindo a medicação. Aos poucos eu voltei a comer, a ter vontade de viver, né? Muitas vezes eu estava vindo para a igreja, começava todo aquele pânico novamente, né? E eu orava, orava e falava, não, sabe? Eu não vou para a emergência, eu vou para a casa de Deus. E eu vinha, mesmo com medo, mesmo com pânico, eu chegava aqui, passava tudo. Então, hoje eu estou, assim, completamente curada, não tomo mais medicação. O problema de droga na minha família, eu ainda vou dar esse testemunho em nome de Jesus. Ele está sendo resolvido, ele está sendo sanado, né? E eu tenho certeza, para a honra e glória do Senhor, que como eu fui curada, a pessoa da minha família também vai ser liberta. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje, Sandra? Esperança total. Em todos os níveis. Hoje a senhora está abençoada? Amém. Qual a importância para a senhora em participar dos propósitos propostos pelo Ministério Mudança de Vida e esses que estamos agora? Meus projetos de conquista para 2013, Ano da Pesca Maravilhosa. Esses projetos têm feito toda a diferença na minha vida, desde que eu entrei aqui. Eu tentei participar de todos eles, e acho que participei de todos, e todos tiveram resultados assim. Deus mostrando, comprovando que vale muito a pena crer e estar na fé e lutar com Jesus. A senhora iniciou o propósito 52 dias no ano de 2011, e de lá para cá a senhora vem vivendo grandes resultados, não é isso? Grandes milagres, coisas que ninguém acredita. A partir do primeiro projeto que eu fiz, eu consegui recursos para comprar uma casa que eu não tinha absolutamente nada. Não tinha nem mil reais para dar de entrada. Eu comprei uma casa novinha, consegui reformar a casa inteira com recursos que Deus foi provendo, e batalhando, e crendo, e jejuando, e confiando. E além disso também, várias vitórias na área de saúde. Meu sobrinho, que teve com muitos problemas de saúde, internado no hospital, uma criança de 3 anos. Foi um momento muito triste para a gente. E também jejuando, e ele conseguiu se curar. Minha mãe, diagnosticada de câncer também, já está curada, já voltou a correr maratona, que é o que ela gosta de fazer, que também foi na presença do Senhor a conquista dela, ela lutando, ela jejuando. Então, assim, grandes coisas têm acontecido. E esse ano, com esse projeto também, já Deus está mostrando coisas diferentes e novas acontecendo. É importante ressaltar que a senhora frequentava um outro ministério há alguns anos, e não tinha essa força, e não tinha essa postura que a senhora adquiriu, aqui dentro do Ministério Mudança de Vida, não é isso? É verdade, não tinha mesmo. Passei muitos anos em outro ministério, mas a mudança mesmo que eu senti, o toque, a vontade de estar aqui maior, foi aqui no Ministério Mudança de Vida. Colocando em prática, exercendo essa direção, vivendo esses resultados. Sim, sempre. Sendo guiado, sendo bem ministrado, enxergando caminhos novos, formas diferentes de praticar a fé, ter mais intimidade com Deus. Isso foi muito, muito diferente aqui, muito tocante. Na fé, desse propósito, dos meus projetos de conquista para 2013, hoje, iniciamos às 9 horas o jejum e encerramos agora às 18 horas. A senhora está totalmente motivada, certa que vai viver grandes resultados. Sim, certa disso. Por isso que estamos aqui jejuando até. Nós cremos, sabemos que Jesus está com a gente aqui no Ministério, e que isso faz toda a diferença. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? O que vê a motivação da senhora, a fé da senhora em participar desse jejum? E vê os depoimentos, o depoimento da senhora, a mudança na vida da senhora. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Eu digo que venha conhecer, pelo menos que faça uma experiência, que teste, porque Deus está aqui para todo mundo, e que não tem outro caminho. Não vale a pena ficar batendo a cabeça por aí, apostando em coisas que não dão certo. Então venha, é um ambiente excelente, e faça prova disso, que você vai ter certeza, tenho certeza que você vai ter sucesso. Abençoada. Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida hoje, o que representa para a senhora? Ah, é tudo. É uma parte da minha vida que hoje em dia, sem, não existe. Não existe não estar aqui na presença de Deus e buscando, e aqui na obra, 100%. O nome de Anguita, hoje, virada do ano de 2012 para 2013. O que a senhora tem a dizer do ano de 2012? Como foi esse ano na vida da senhora? Olha, eu trabalhei muito a minha vida espiritual. Eu estava precisando, realmente, me encontrar, me encontrar com o Senhor, trabalhar, trabalhar o meu espírito, entendeu? Eu não queria mais trabalhar numa situação onde eu fosse pela força do meu braço, e não é fácil para quem está engatinhando. Eu vou fazer dois anos e meio aqui no Ministério. O primeiro ano foi uma experiência bem, bem assim, bem engatinhando, bem pouquinho. Aí eu fui vendo, não faltando, fazendo todas as situações que eu podia fazer para melhorar o meu convívio, a minha situação com a minha família, com o meu filho. Então, acabei trabalhando isso e hoje eu posso dizer que eu estou chegando lá. Estou chegando lá. Eu gosto de trabalhar o meu espírito. Por quê? Sem isso, realmente, a bispa tem toda a razão. Você não vai a lugar nenhum, entendeu? A vida material, ela vem, é consequência, entendeu? E para eu estar aqui hoje, nessa virada, graças a Deus, eu não ouvi os não, não vai, eu não dei ouvidos, entendeu? Como a reunião que nós tivemos ontem, não dê ouvido ao diabo, porque ele vem, ele te açoita, ele fala com você, você está dormindo, você acorda, ele fala, não, você não vai. E eu não dei ouvidos, fui forte. Esse ano a senhora dizia para mim também que a senhora obteve uma cura, não é isso? Isso, eu estava tendo quase quatro anos de fluxo de sangue direto, hemorragias. Inclusive, até no primeiro dia que eu vim aqui para o ministério, uma obreira pedi ajuda, porque eu passei mal. E fui trabalhando isso, tinha que fazer uma cirurgia, graças a Deus, ao nosso grande Senhor Jesus Cristo, eu não precisei fazer. Fiquei muito feliz, me comove muito quando eu vejo essa passagem, que nem eu sabia, eu era inexperiente, que tinha uma pessoa, né, na época do Senhor que passava por essa doença, e eu estou curada. Estou curada, não fiz biópsia, não fiz nenhum tratamento, graças a Deus. E agora na FEPA 2013? Com certeza, graças a Deus. Participar de todos os propósitos de fé, dos projetos de conquista, ou seja, vários, todos eles que nós temos dentro de um ano de fé, não é isso? Participei, vou continuar participando, na minha casa não entra televisão, não vejo nada, né, eu sigo mesmo, oração para almoçar, para tomar lanche, para qualquer coisa, para sair de casa, para fazer uma negociação, coloco Deus na frente, acima de qualquer coisa que eu caminhar. E Ele vai ter que me segurar até a eternidade. Fiquei feliz? Muito feliz, lutando muito, os 31 dias foi muito difícil para mim, posso dizer, mas eu não faltei, não estava de manhã, mas estava de tarde, não estava de tarde, estava de noite, sábado, domingo, sem problema, isso aí realmente é para quem quer. Hoje é abençoada. Abençoada, em nome de Jesus, estou muito feliz de estar aqui hoje. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez tem temido as pressões dos inimigos, as situações que se levantaram, está temendo, está se afligindo, talvez tem passado tantos pensamentos pela cabeça e que levam a, talvez, abrir mão e recuar diante das opressões dos inimigos, dos adversários. Mas o Senhor está garantindo a ela que a porta que foi aberta é para ela, é uma porta grande, é uma porta eficaz, é promissora e que esses inimigos, esses adversários, o Senhor está dando poder a ela para vencer todos eles. E que é para ela possuir e seguir em frente, que tudo que se levantar vai cair e ela vai tomar posse do que é dela. Que isso entre no entendimento dela. Passa do teu sangue sobre ela e ajuda ela a reagir, ajuda ela a lutar, ajuda ela a enfrentar o que for sem medo, que ela vá de forma confiante e segura, porque o Senhor tem ido na frente, o Senhor já foi na frente. Ajuda ela a lutar, não deixe ela recuar, não deixe ela parar no meio do caminho, Senhor. Senhor, dá força a ela, ilumina o entendimento dela para que ela lute com força, que ela faça parte dela, porque o Senhor está dizendo que é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas e e-mails de escrevida e Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, seja água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E eu determino vitórias, soluções, definições, que seja tudo restaurado, completamente restaurado, que ela seja restituída, que a vitória que ela tem buscado seja materializada na vida dela. Ó Deus abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam imensamente prosperadas essas pessoas, enriquecidas, que tenham com fartura, que tenham com abundância, que tenham para emprestar e jamais tomem emprestado, porque essa é a promessa do Senhor. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe, e o Senhor dá semente é para quem semeia. Ó Deus de Israel, pessoas que têm sido abençoadas, alimentadas por esse programa, mas que até hoje não tomou a decisão de se tornar um semeador dele, que tome, porque essa atitude de fé leva a vencer. Onde esse programa estiver chegando, que soluções, definições, ó meu Deus, vitórias estejam chegando também. Tudo para a glória do teu nome. Realiza esse milagre na vida dessa pessoa, honra a fé dela para a glória do teu nome. Obrigada meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descivida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vem buscar a Deus, esteja no templo, se aproxime de Deus, Ele tem o melhor para você. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula, trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Mude a sua vida. Mude a sua vida.